Música Salve, salve galerinha do canal Ratox Vlogs É o seguinte, a nozinha de hoje é bombástica Já merece o like de vocês Porque hoje eu subi o morro de uma das favelas mais importantes da cidade E entrevistei o dono do morro Veja como foi essa entrevista Teve várias polêmicas Curta aí Música Fala aí mano, o que você deseja aí? Você mandou mensagem pra mim querendo entrevista e tal Pode estar perdendo se quiser aí mano Que nós vai estar fazendo essa entrevista aí com o senhor Boa tarde senhor Boa tarde senhor, vim falar com o senhor Croiz É o senhor mesmo? É Sim mano, sim mano, sou eu, sou eu Pode estar perguntando aí Podemos subir seu morro até pra ter uma dinâmica melhor assim né Do que nós vai conversar e tal Você sim mano, você sim que vai me entrevistar Mas só você mesmo, vai subir mais ninguém não Então tá ok hermano, vamos subir, vamos subir E lá nós conversa melhor Música Irmão, eu vou estar fazendo umas perguntas aqui pra você E espero que você responda aí com Sendo verdadeiro e tal Então boa tarde, vamos começar O que fez você chegar a esse patamar de mandar em uma das Tipo, favelas Tipo, em uma favela inteira O que fez você chegar a esse patamar? Ai hermano, foi muitos negócios Foi tipo É, tipo, nós foi evoluindo aos poucos E tipo, chegamos aí aonde estamos hoje né Você tem alguma favela que tipo assim Você odeia mais na cidade? Assim, odeia não né Mas tipo, tem uns que eu amasso no solo aí Hum, farpas Polêmico hein Entendi É, tipo, mas pode citar nomes? Ah, tem algumas aí né Tipo, tem o Complexo da Maré Tem, tipo, tipo O que mais tem aí? Tipo, hum Tem também a Morro do DT Tem várias mano Tem um bocado Crois O que fez você vir pra esse lado da moeda? O lado que nem todos apoiam Eu vim pra esse lado Porque onde não tem lei Não tem corrupção Essa é a verdade Igual na prefeitura Porque na prefeitura ali Só o que tem é corrupção Eita, eita Para tudo Então quer ser, tá afirmando Que na prefeitura tem corrupção Rapaz, polêmico Inclusive Depois dessa coisa aqui Eu vou tentar procurar o prefeito Pra também fazer uma entrevista com ele Não sei se ele vai aceitar né Mas procurar eu vou Porque a galera quer ouvir todo mundo A galera quer ouvir o povo E o Jornal do Ratox Tá com o povo Mas, bora pras perguntas Aqui você faz mais ou menos Quanto de dinheiro? Por dia, mais ou menos Ah mano, não sei ao certo Nós faz, tipo, milhões Nós faz muita grana aqui Muito Nossa Hum, entendi Você tem muitos carros de luxo É, tipo Carros assim de luxo Nossa, ele tá mostrando no RG Galera Em última mão O RG do chefe da favela Com mais de 14 milhões De reais no banco E ele tá no top Procurados da cidade Meu Deus O cara é perigoso mesmo Mano, eu tenho muitos carros de luxo Eu tenho um inferno Eu tenho um super GT Eu tenho um Sei lá Eu tenho muitos aí Muitos Sou milionário Essa é a verdade Eita, eita Para tudo É impressão Eu acabei de você A ver atirando Você com armamento De policial Onde você arruma Esse armamento? Ah mano E A S em armamento De policial Tem muitos corruptos Lá dentro Na polícia Tem muita corrupção Lá dentro Essa é a verdade Nós temos pessoas Que fornecem capa Para nós Fornecem armamento Fornecem tudo Ou Isso é Tipo Esse é de fato Os caras Os caras não é da lei Os caras não seguem a lei Nossa 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 Para tudo Então isso é uma Tipo uma prova Que Que o que? Eu tinha que falar Que podemos Que não podemos Contar com a polícia Essa é a verdade Você está provando Para nós Que não podemos Contar com a polícia Porque lá dentro Tem corrupção Essa é a verdade Senhor Sim, senhor Sim Tipo A sociedade Não pode contar Com a polícia Tipo Eles fingem Estar ali Tudo certinho E tal Mas A verdade Que a polícia É tudo corrupto Essa é a verdade Por dinheiro Eles fazem tudo E também Vocês não podem Contar nem com os Contos da prefeitura Também Que lá também é cheio Cheio de contos Na prefeitura Essa é a verdade Senhor Você sabe Mais ou menos Quantas pessoas Você já matou Rapaz Isso é Inocontável Não sei nem Com a palavra Falar Mas isso Tipo É impossível De eu saber Já foram Muitas Muitas O senhor Tem alguma coisa A dizer Tipo Para a população Antes de acabar A entrevista Senhor Eu quero falar Que saibam Que não devem Contar Com Confiar em ninguém Porque a prefeitura Existe muita corrupção E também Na PM Na COP Em tudo que é polícia Existe muita corrupção Também Então é isso pessoal Acabou mais uma entrevista Aqui Fica a dica O senhor Cross Dono de uma das favelas Maiores aqui da cidade Falou Tá falado Mas Eu quero ouvir Os dois lados da história Eu também vou entrevistar eles Terminamos aqui Dando um abraço Aqui No senhor Cross Tamo junto Senhor Cross É nóis E eu vou estaino agora Galera Se vocês gostaram Deixa o like E comenta aí Quem vocês querem Que eu entreviste Da cidade Quem vocês querem Que eu entreviste Na cidade Galera É isso Tamo junto Falou Valeu E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma